Elegantes, ágeis, poderosos e possuindo uma infinidade de armas no nariz e nas asas, os caças da Segunda Guerra Mundial se gravaram em uma posição na história semelhante a OS maiores cavaleiros do mundo medieval. Não é de se admirar, já que a imagem de um combate aéreo com uma aeronave inimiga captura tão bem a nossa imaginação coletiva. No entanto, na década de 1930, alguns viam os dias de combate aéreo como algo do passado. O incrível poder dos enormes bombardeiros significava que as cidades logo seriam apagadas do mapa enquanto a morte chovia do céu. Esses bombardeiros eram não só poderosos, mas também rápidos. A Reino Unido nesta era estava ficando desesperada. Eles precisavam de uma resposta para esses novos bombardeiros. Então, eles apostaram em um novo conceito inovador, um conceito que poderia dar a eles uma ferramenta para lidar com o novo incrível poder de fogo que logo estaria sobrevoando Londres, deixando cinzas em seu rastro. Este é o amanhecer dos caças de torre. Bem-vindo às guerras do mundo! No século XXI, onde o poder aéreo é o fator mais dominante no campo de batalha moderno, é difícil apreciar o quão novo era o conceito de lutar uma guerra no ar nos anos 1930. O próprio avião tinha pouco mais de 27 anos, mas só se tornou realmente uma arma viável por cerca de 16 anos. E como tal, os táticos militares que contemplavam como poderia ser uma futura guerra aérea, tinham apenas os quatro anos da Grande Guerra como referência para desenvolver suas novas táticas. O progresso na aeronáutica foi lento nos anos 20 e apesar de algumas realizações aeronáuticas notáveis, como o histórico voo transatlântico sem escalas de Charles Lindbergh, os aviões de guerra práticos diferiam pouco ou nada de seus predecessores da Grande Guerra. Agora, no entanto, à medida que as nuvens de tempestade começavam a se formar para uma nova guerra, uma guerra maior do que nunca, a importância de ter aviões com maior alcance, altitudes mais altas e velocidades mais rápidas tornou-se primordial. No último caso, especialmente o da velocidade, avanços tremendos estavam sendo feitos graças à colaboração entre fabricantes de aeronaves e motores para competir nas muitas corridas aéreas do período. Demoniostrando o quanto as aeronaves estavam se tornando mais rápidas no final da guerra, em 1918, o Sopwith Camel, que foi o caça mais bem-sucedido da Reino Unido naquele conflito, era capaz de atingir 113 milhas por hora. Seis anos depois, em 1924, o Gloucester Galo de briga era capaz de 155. Dez anos depois, em 1934, a Força Aérea Real estava encomendando o Gloucester Gauntlet, que era capaz de 230 milhas por hora. E já havia planos em andamento para novos caças monoplanos que prometiam velocidades bem acima de 300 milhas por hora, e até mesmo esse número só iria crescer. O problema, claro, era que com esses maiores desempenhos, as táticas da Grande Guerra não podiam mais ser aplicadas. Portanto, novas táticas foram em grande parte derivadas de conjecturas ou suposições. Com as lições da Frente Ocidental sendo descartadas, certos membros do Ministério do Ar e líderes da Força Aérea Real começaram a questionar o fim dos combates aéreos. Uma vez que a incrível velocidade envolvida, particularmente em um encontro de frente, parecia além das habilidades de qualquer homem no cockpit. Ao mesmo tempo, o alcance de voo dos bombardeiros aéreos começou a crescer ao ponto em que os caças não podiam mais escoltá-los até seus alvos. E como tal, eles teriam que ser capazes de se defender melhor. Isso deu origem ao desenvolvimento das torres de canhão motorizadas. Localizadas estrategicamente na fuselagem do bombardeiro, a torre de canhão motorizada tinha mais poder de fogo que as metralhadoras manuais de bombardeiros anteriores, podendo rapidamente posicionar suas armas contra qualquer caça atacante, em qualquer ponto ao redor do bombardeiro, desde que o artilheiro tivesse visão clara. A percepção das ameaças desses bombardeiros rápidos armados com torres para derrubar caças convencionais era considerada tão alta que a Força Aérea Real começou a considerar seriamente o desenvolvimento de uma nova aeronave de caça equipada com uma torre motorizada para combatê-los. A corrida armamentista pela supremacia aérea realmente havia começado. No início dos anos 1930, os recém-desenvolvidos bombardeiros leves de motor único, como o Hawker Hart, da Força Aérea Real, mostraram-se mais rápidos do que a maioria dos caças da época, tornando-os imunes à interceptação, reconhecendo que potenciais inimigos poderiam construir bombardeiros igualmente rápidos, a empresa Hawker reestruturou o Hart em um caça de dois lugares, que daria à Força Aérea Real a capacidade de interceptar uma aeronave com o desempenho do Hart. O resultado foi o Hawker Demônio, alimentado por um motor Rolls-Royce Caster of Dose, de 512 cavalos de potência que puxava o biplano a uma velocidade de 182 milhas por hora. Apesar da visão comum de que os caças têm um único piloto, os caças de dois lugares não eram novidade, e, na verdade, antecederam seus equivalentes de um único assento. O piloto do Demônio tinha à disposição duas metralhadoras, Vickers 303 montadas em calhas na fuselagem, enquanto o artilheiro no cockpit traseiro estava equipado com uma única metralhadora, Lewis 303. No entanto, foi aqui que o problema de conceitos mais antigos encontrando o incrível novo poder das máquinas começou a ser demonstrado. A velocidade do Hawker Demônio a toda velocidade era tanta que, ao correr para interceptar um avião inimigo, o artilheiro traseiro tinha grande dificuldade em fisicamente virar o cano da arma para o fluxo de ar da aeronave. Isso tornava o combate tanto fisicamente exaustivo quanto altamente ineficiente. Então, começaram os trabalhos para resolver o problema, levando ao desenvolvimento de uma torre de arma motorizada para aliviar o fardo do artilheiro e dobrar seu poder de fogo disponível. As torres de arma hidraulicamente alimentadas para o demônio eram bastante básicas e consistiam em um escudo protetor apelidado de Lobsterback atrás do artilheiro que bloqueava o fluxo de ar sobre sua posição, melhorando a precisão da arma e a facilidade de movimento ao engajar aeronaves no hemisfério traseiro. A produção mudou do modelo demônio anterior para esses chamados demônios de torre e, eventualmente, os modelos anteriores foram devolvidos à fábrica para conversão. O demônio de torre era uma excelente aeronave para a sua época, mas o seu dia não duraria muito. Servindo discretamente durante a década de 1930, foi retirado com o início da guerra, mas o conceito de caças equipados com torres ainda encontrava favor com os comandantes aéreos britânicos. Talvez querendo ser o primeiro a dar o golpe nesta nova era de guerra aérea, em 1935, o Ministério do Ar Britânico emitiu a especificação 935, que delineava o desejo de que a Força Aérea Real tivesse um grande caça monoplano, cujo armamento principal estaria contido dentro de uma torre atrás do piloto. Dentre a infinidade de fabricantes de aeronaves britânicas na época, dois projetos foram finalizados, um sendo da Hawker, a empresa que já havia produzido o demônio de torre e, eventualmente, fabricaria o lendário Furacão, e o outro da Bolton Paulo, que estava ganhando experiência extensa com torres operadas por energia, graças à construção do demônio de torre da Hawker, sob contrato, e à construção do bombardeiro Overstrand. Apesar do Ministério do Ar inicialmente ter olhado para o design da Hawker no final, a proposta da Bolton Paulo superou a aeronave da Hawker para ganhar um pedido de produção. A nova aeronave incorporou muitas das características que estavam se tornando a norma para a próxima era de aviões de guerra, como ser um monoplano em vez de um biplano e ter um trem de pouso retrátil para aumentar a eficiência aerodinâmica uma vez no ar. A potência era derivada de um motor Rolls-Royce Merlin, que seria a usina padrão para a força de caça da Força Aérea Real nos próximos anos, sendo selecionado tanto para o Furacão quanto para o Supermarine Spitfire. Embora o poder da torreta tivesse um custo, seria mais lento do que esses aviões, capaz de apenas ultrapassar 300 milhas por hora. A torreta foi projetada pela empresa Fraser Nash e estava equipada com quatro metralhadoras 303 montadas em dois pares opostos. Originalmente movida manualmente, mais tarde foi equipada com um sistema de energia hidráulica e a torreta inteira podia fazer uma rotação completa de 360 graus, embora as armas fossem interrompidas eletricamente se o piloto as apontasse para o arco da hélice ou cauda. No entanto, como a torreta era destinada a ser o armamento principal da nova aeronave, os projetistas não incluíram o armamento de tiro frontal, confiantes de que a torreta seria suficiente para engajar aeronaves inimigas. Apelidado de Paulo Bolton Defiant O novo caça de torreta fez seu primeiro voo em 11 de agosto de 1937 e estava realizando testes de aceitação dentro de um ano. Descobriu-se que a aeronave era uma plataforma estável, perfeita para seu papel como caça de torreta, mas atrasos no desenvolvimento e depois na produção significaram que o Defiant não estava pronto para o serviço quando a guerra estourou em 1º de setembro de 1939. A Força Aérea Real foi fundada em 1º de abril de 1918 e foi criada a partir de uma fusão do Corpo Real de Voo do Exército e do Serviço Aéreo Naval Real. Como tal, durante quase a totalidade dos anos entre guerras, o poder aéreo naval ficou em limbo entre o que a Marinha queria fazer e o que a Força Aérea Real mãe queria. A Fleet Air Arm, ou Administração Federal de Aviação como era conhecida, era frequentemente organizada ao longo das linhas da Força Aérea Real, voando versões navalizadas de aviões da Força Aérea Real. E, consequentemente, a Administração Federal de Aviação também estava procurando desenvolver seu próprio caça de torre, ao mesmo tempo que a Força Aérea Real. Emitida em dezembro de 1935, a especificação 03035 delineou uma aeronave amplamente equivalente ao Defiant, embora a Administração Federal de Aviação tivesse uma doutrina operacional ligeiramente diferente em mente. A Marinha Real ainda se apegava à crença de que o fogo naval era o principal meio de defender a frota de ataques aéreos e, portanto, via seus aviões de caça como sentinelas voadoras operando fora do alcance visual da frota para dar um aviso prévio de um iminente ataque por bombardeiros. Eles também viam os caças como uma maneira de afastar as aeronaves de patrulha marítima inimigas que estavam rastreando a frota e coordenando ataques por navios e submarinos hostis. Foi por causa desses fatores que a Administração Federal de Aviação nunca antecipou que, em um conflito futuro, teria que enfrentar caças de alto desempenho e, portanto, não tinha uma exigência para versões navais do Furacão ou Spitfire antes de 1939. Paulo Bolton modificou seu design para a especificação da Força Aérea Real para atender à exigência da Administração Federal de Aviação, essencialmente oferecendo um Defiant navalizado. Mas, no final, o contrato foi concedido à empresa Blackburn, que ofereceu um desenvolvimento de seu avião de guerra de uso geral Skua, que estava então em desenvolvimento para uso naval. Um design de monoplano de asa baixa, o Skua um tanto sem brilho, tipificava como a marinha via o uso de suas aeronaves, sendo mais lento do que os equivalentes baseados em terra, mas ainda esperado para desempenhar os três principais papéis de caça, bombardeiro de mergulho e reconhecimento, mas sempre secundário às armas de navios de guerra. Apelidado de Blackburn Rocha, o protótipo da nova aeronave voou pela primeira vez em 23 de dezembro de 1938, e três exemplos foram então voados para Martlesham Heath para avaliação do governo em março de 1939. O desempenho do caça naval de torre foi terrivelmente decepcionante. Sua velocidade máxima era de apenas 223 milhas por hora, 80 milhas por hora mais lento que o Defiant, que por si só não era nenhum frango primavera comparado a um Spitfire. Além disso, como muitas aeronaves da Administração Federal de Aviação, esperava-se que o Rocha operasse como um hidroavião, mas durante os testes nessa configuração, a aeronave provou ser extremamente instável, e um protótipo caiu como resultado. Um pequeno redesenho foi implementado para corrigir o problema, mas os flutuadores custaram ao Rocha ainda mais velocidade, reduzindo sua velocidade máxima para apenas 193 milhas por hora. Logo, nunca foram operacionalmente utilizados. O chefe dos serviços aéreos navais, Almirante, Sir Alexander Ramsey, ficou tão pouco impressionado com o Rocha, que em 1938 recomendou que o projeto fosse abandonado imediatamente para se concentrar em designs mais capazes. Infelizmente, a burocracia o superou, e com uma necessidade desesperada de rearmamento, o Ministério do Ar já havia feito um pedido de 136 Rochs e não seria cancelado por causa da interrupção que causaria na linha de produção da Paulo Bolton, que havia sido subcontratada pela sobrecarregada companhia Blackburn, para construir o Roch. Assim, a Administração Federal de Aviação estava começando a Segunda Guerra Mundial com um caça de torre que não queria. E assim cai o pano sobre a paz na Europa, e o mundo é jogado mais uma vez no meio da morte e destruição em um nível nunca visto antes ou desde então. E como podemos ver, as rachaduras no plano para os caças de torre já estão começando a aparecer. Essas rachaduras logo levarão a um colapso quase total, e antes que a Segunda Guerra Mundial termine, veremos o conceito do caça de torre IR pelos ares. Junte-se a nós na próxima vez em Guerras do Mundo para a segunda parte da história da superarma falha da Reino Unido, a queda do caça de torre. Por favor, curta este vídeo e se inscreva para apoiar o canal e te vejo na próxima vez.